Onde? 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 Pode vir, então! Atrás! Barreira de um peraço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tire com um velho! Tire com um velho! Oh, meu porra! Só uma batida! Vamos colachar! Tô passando! Ninguém para essa música! Outro dia, outro campo de batalha! Uma recuperação completa! Eles querem vir lá, né? Então vamos com o futuro! Tiremos, então! Tiremos, então! Tiremos! Tiremos! Entrem no campo! Faltam 60 segundos. Outra vez, quem sabe? Vamos levar ele para o deserto! Tem pouco de baixo! Faltou trinta segundos. Não há tempo. Vamos atacar a porra! Nós vamos atacar a porra! Fique vivo, seu swing! Brota aqui! Nada louco! Cura, teu caos na boca! Fiquem perto! Tenda por uma claridade! Encontpara a porra! Esperança Marinha! Isso! Agora não tem uma triste! Fiquei! Eu sou só a gata. Objetivo A. Capturado. Escolte a carga. Estamos avançando. Eu só ando em boa competência. Em ponto de faça! Resideração! A gente é levado! Obrigado! Chito! A morte! Não é sempre que se tem uma... Não tem cura pra isso. Fiquem na casa! É que cuidem tudo. Vem de novo, Alex! Vamos levar ele pro deserto! Não fudir! O campo de mortalidade é debaixo! Vem, Xaneng! Mantenham a carga, movimento! Navigando pelo deserto! Vem, Xaneng! Vem, Xaneng! Vem, Xaneng! Vem! Vem, Xaneng! Vem! Vem! Vai lá, boss. Isso acaba agora. Que bom que não tem alguém cuidando de mim. Uma guardada de cura. Falta um minhas segundos. Dá outro golpe neles antes de acabar. Entrem no campo. Tá sonhando a Matrix. Só dez segundos. Aniquilação de equipe. Derrota. Jogada da partida. Mira que isso acaba agora. Uma a menos. Mudou. 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 Pode chorar, a chuva não vai passar. Viajando para a torre Lidiana. 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 5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 2, 1, ação e o objetivo. 5, 4, 3, 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 1, ação e o objetivo. 5, 4, 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 1, ação e o objetivo. 6, 1, ação e o objetivo. 6, 1, ação e o objetivo. Melhor fazer isso? Ouça! Ouvir o dinheiro? Boa! Chega pra lá! Vitória! Jogada da partida. Boa! Boa! Boa!